Padre Agrippino, um momento de alegria, 12 de outubro, festa de Nossa Senhora Aparecida, a festa também das crianças, um momento bastante especial. E aqui na casa de Luciane de Adailto, 26 anos que se comemora essa tradição, digamos assim, de devoção, de fé, de amor à Nossa Senhora Aparecida. O que é que o senhor vê, como é que o senhor vê esse evento? Bom, um abraço a todos os que terão a oportunidade de ver esse vídeo. Para mim é o segundo ano, eu penso que eu sou o participante mais jovem, não em idade, mas em participação desse café comunitário aqui nessa rua, promovido por Luciane, sua família e os demais moradores desta rua. Então é uma tradição que se renova a cada ano, marcando e pontuando o início da solenidade da festa da Imaculada Conceição Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Então, o segundo ano que eu estou aqui participando com todos vocês e uma alegria poder participar desta realidade bonita, porque não é apenas tomar um café, mas é essa partilha, essa importância de comer juntos, é de estar presente na vida da comunidade e a comunidade também presente. Então, uma alegria, porque são muitas as motivações neste dia 12 de dezembro, como o mesmo senhor já se referiu, dia das crianças, dia da padroeira do Brasil e de inúmeras paróquias, capelas e comunidades em que as famílias procuram se reunir para reverenciar a presença e a participação da Mãe de Jesus e Nossa Mãe neste dia 12 de outubro. O que a gente pede é justamente a vida de oração, pedindo, por intercessão daquela que acreditou, pela paz no mundo inteiro, pela paz mundial e pelo fim das guerras e dos conflitos. Precisamos de mais pessoas como Luciene para realizar esses eventos, para avivar a fé dos católicos principalmente? Com certeza. Luciene, ela tomou essa iniciativa já há 26 anos e se mantém essa tradição bonita. Não é fácil organizar tudo isso, porque envolve aí muitas pessoas, muitas mãos, muitas ideias e é interessante que outras pessoas também procuram fazer algo pelas crianças neste dia 12 de outubro. E é importante a valorização das crianças para que o futuro seja bem melhor do que o que nós estamos vivendo hoje. Quem envolve as crianças numa celebração como essa vive verdadeiramente essa dimensão profunda, preparado hoje o futuro que se inicia. Pelas paróquias que o senhor já passou, encontrou algum evento como este? Café comunitário geralmente acontecia nas semanas missionárias, mas em algumas oportunidades, alguns eventos, geralmente ou no início do dia ou no final do dia se terminava com uma celebração e com o café comunitário. Nas outras paróquias por ano que passei, essa dimensão bonita da partilha também acontece. Não em todas as comunidades, mas é uma cultura que se renova e se permanece em muitas outras comunidades também. O café estava bom, a coalhada com raspa de rapadura? Aham, é uma tradição no Nordeste, principalmente no Sertão, coalhada com raspadura. É muito bom, né? Muito bom. Estava uma delícia. Tudo estava uma delícia e é tanto que a gente não se cansa de voltar à mesa para pegar mais um pouco. Então, parabéns a todos os organizadores, parabéns a Luciene, parabéns ao seu esposo e a toda a sua família e a todas as pessoas que têm prazer e alegria de colaborar com este evento. Só para a gente finalizar, a mensagem principal do dia. Mensagem principal do dia é celebrar a Imaculada Conceição Nossa Senhora Aparecida. Hoje, todos os olhares, todos os holofotes se voltam para o Santuário Nacional em Aparecida. E durante toda essa semana que estamos encerrando, muitos romeiros, peregrinos, acorrem àquele espaço de oração, de veneração da imagem primitiva encontrada pelos pescadores no rio Paraíba. Então, nós nos voltamos hoje para a Mãe de Jesus e a Nossa Mãe, padroeira do Brasil, que interceda por todos nós que habitamos esse país tão grande, tão bonito, mas com inúmeros desafios. Que ela continue intercedendo pelo povo brasileiro e por todos nós. Um abraço a todos que faz acontecer esse café comunitário a cada dia 12 de outubro. Que Deus continue abençoando a todas as pessoas envolvidas e dedicadas a esse evento tão importante. Veja que no centro da mesa está a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Que ela continue intercedendo por todos nós. Um abraço a todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.